O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou nesta segunda-feira que deve votar a PEC do voto impresso ainda nesta semana para pacificar e serenar o país. A expectativa é de que a votação aconteça já nesta terça-feira, dia 10 de agosto. Segundo Lira, essa pauta não pode dividir os brasileiros e não pode gerar mais instabilidade institucional. Em entrevista ao jornal da CBN, na manhã desta segunda-feira, o presidente da Câmara disse que há outras agendas mais importantes no país do que essa. Ele disse ainda que o resultado da votação da proposta de emenda constitucional, que torna obrigatório o voto impresso, a PEC 135-2019, será respeitado, seja ele qual for. Ele acrescentou que teve a garantia de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai respeitar a decisão da Casa. A expectativa é que o plenário rejeite a proposta, seguindo recomendação da comissão especial, que analisou a PEC. Na sexta-feira, dia 6, Lira decidiu avocar a proposta para o plenário, para que todos os deputados decidam sobre o tema. Fique atento e acompanhe a votação em plenário. A expectativa é de que seja realizada já na manhã desta terça-feira, portanto. Você pode acompanhar a votação diretamente no blog do Tony Rodrigues, link na descrição ou na página do TR Notícia. Acesse ainda o site da Câmara dos Deputados e canal no YouTube.